Ei, ele é o cavalo Não, ele é o camundongo Venha, vamos fumar cachimbo da paz Chama na pressão Fiz a rave na tribo E as índias tão viradas, fiz a rave na tribo E as índias tão viradas, deu cachimbo da paz Ela puxou e ficou brisada, deu cachimbo da paz Ela puxou e ficou brisada, fiz a rave na tribo E as índias tão viradas, fiz a rave na tribo E as índias tão viradas, deu cachimbo da paz Ela puxou e ficou brisada, deu cachimbo da paz Ela puxou e ficou brisada E no cachimbo da paz, ela puxou e ficou brisada No cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada No cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada No cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Já queda a xereca, quer fazer fumaça Já queda a xereca Fiz a rave na tribo Minhas índias tão piradas, fiz a rave na tribo Minhas índias tão piradas, deu cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Desde o cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Fiz a rave na tribo Minhas índias tão piradas, fiz a rave na tribo Minhas índias tão piradas, deu cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Deu cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Já queda a xereca Quer fazer fumaça E já queda a xereca É no cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada, no cachimbo da paz Xerquia da xereca Quer fazer fumaça E já queda a xereca Quer fazer fumar E já queda a xereca Quer fazer fumaça E já queda a xereca Quer fazer fumaça, já queda a xereca Chama na pressão Pediu pra ser macetada de macetada, ela gosta Vou atender teu desejo, bebê, então encosta Toma lavar a pressão de um piveto cabuloso Se prepara que agora vou te pegar Pediu pra ser macetada de macetada, ela gosta Vou atender teu desejo, bebê, então encosta Toma lavar a pressão de um piveto cabuloso Se prepara que agora vou te pegar gostoso Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Seu nome era Fia, das águas da Noruega Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Seu nome é princesa, sob o nome cinderela Me maceta, me maceta, me maceta Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vou atender teu desejo, bebê, então encosta Toma lavar a pressão de um piveto cabuloso Se prepara que agora vou te pegar Pediu pra ser macetada de macetada, ela gosta Vou atender teu desejo, bebê, então encosta Toma lavar a pressão de um piveto cabuloso Se prepara que agora vou te pegar gostoso Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Seu nome era Fia, das águas da Noruega Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Seu nome é princesa, sob o nome cinderela Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta O meu nome é Grazi, sob o nome mata-feira Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Seu nome era Fia, das águas da Noruega Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Seu nome é princesa, sob o nome cinderela Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta O meu nome é Grazi, sob o nome mata-feira Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Dentro do meu golzinho é só empurro e soca soca No rompo do esportivo, aí que ela se joga O katucando gostosinha, ela fala doce Gota, mata, 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 tua no compressão Ai, 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 ai Mota, mata, 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 tua no compressão Mota, mata, mata, tua no compressão Aí, 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 aí Tô pra não parar e não Uma piveta sem futuro, só gosta de maloca Dentro do meu bolzinho é só empurro e soca-soca No ronco do esportivo, aí que ela se joga Catucando gostosinho, ela falando assim Uma piveta sem futuro, só gosta de maloca Dentro do meu bolzinho é só empurro e soca-soca No ronco do esportivo, aí que ela se joga Catucando gostosinho, ela falando assim Mota, mata, 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 tô no compreensão Mota, mata, 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 tô no compreensão Mota, mata, 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 tô no compreensão Ai, 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 ai Música Música Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Quero namorar, mas ela só tá perdido Tá de brincadeira, não quer compromisso Mas eu sou careta mesmo, assim eu insisto Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu quero namorar, mas ela só tá perdido Tá de brincadeira, não quer compromisso Mas eu sou careta mesmo, assim eu insisto Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Não quer compromisso, mas eu sou careta mesmo, assim eu insisto Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo Eu tô ficando com a bichinha, já tô me engordindo A CIDADE NO BRASIL 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 PASSEI NA ZONA NORTH OUCHE NINGUEM ME SEGURA QUERO VER SE AS NOVINHA DA BOMBOS DE MINHA TURAS SAI DA ZONA SUR NO ALTO DO IMBURA PASSEI LÁ EM BERIBEIRA DEI FOGA NA VEATURA PASSEI NA ZONA NORTH OUCHE NINGUEM ME SEGURA QUERO VER SE AS NOVINHA DA BOMBOS DE MINHA TURAS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL